Somos a VedaCity. Somos uma empresa 100% brasileira, nascida há mais de 80 anos. Uma história pioneira no setor da construção civil, arquitetada de forma ética, inovadora, coerente e transparente, pautada pelos valores familiares, que norteiam nossa atuação empresarial. A qualidade e inovação do que produzimos resulta da solidez dos nossos princípios, base das relações de confiança e respeito que estabelecemos e que exigimos ver, expressa em todas as manifestações que possuam a marca das nossas mãos e da assinatura VedaCity. Entendemos a relevância das questões da sustentabilidade e por essa razão queremos ser, cada vez mais e de forma consistente, orientados pela inovação e por uma conduta socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável. Desejamos transformar a vida das pessoas mudando radicalmente o setor da construção civil e da indústria química, assumindo a liderança nas transformações que vislumbramos até 2025. Para isso, aprimoraremos a nossa jornada, sabendo que o caminho é longo, complexo, desafiador e estimulante. Cumpriremos este percurso em três etapas. Ajuste e aprendizado. Maturação e excelência. Ao final dessa jornada, seremos referência transformadora na forma de produzir e de se relacionar com os colaboradores e com os clientes, de utilizar os recursos naturais e de servir. Reconhecemos os enormes desafios a superar até 2025, atingir o nível de excelência, ser reconhecido como uma referência, inspirada em uma transformação renovadora e sustentável para o setor empresarial. Isso não se faz sozinho. Faremos contando com a veia empreendedora e inovadora que nos caracteriza com o apoio da criatividade de nossos colaboradores, inspirados pelo nosso ambiente de gente boa e com a contribuição vinda dos diferentes atores da sociedade. Para isso, continuaremos nos guiando pelos propósitos e valores que sempre nos orgulharam e que fazem parte da nossa longa e promissora história, direcionando nossas energias na construção de um valioso legado para gerações futuras. Esse é o nosso compromisso e que pode ser o seu. Você topa? Você topa? Somos a Beta City!